Excluir Pix Agendado Caixa. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a excluir um Pix Agendado, tá? Aqui, no aplicativo da Caixa. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, na que eu faço tutoriais diversos, sempre pra facilitar você. Então, galera, já tem vídeo aqui no canal, tá? Mostrando o agendamento, tá? Como você faz o agendamento. Esse vídeo aqui vai você excluir, tá? Esse agendamento. Já tem vídeo no canal mostrando, tá? Outros bancos de como fazer o agendamento e como excluir. Caso você tenha mais de um banco e tenha dúvidas, vou deixar agora no card, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, vamos excluir o agendamento, que é bem simples. Já estou logado no aplicativo, tá? Da Caixa. E você vai clicar em Pix. Em Pix, você vai clicar na penúltima opção, consultar agendamentos. Em consultar Pix Agendados, tá? Você vai colocar a data de início e data de fim dos Pix Agendados. Por exemplo, hoje é dia 17, eu fiz um Pix Agendado pro dia 19. Então, eu vou clicar aqui em data final, tá? Dia 19, para aparecer o meu Pix Agendado. Então, já apareceu aqui, tá? O meu Pix Agendado pro dia 19. Não esqueça, tá? De colocar aqui em cima a data de início e a data final, tá bom? Se não colocar, não vai aparecer o teu Pix Agendado. Então, no meu caso, já apareceu. Então, eu vou selecionar esse Pix Agendado e vou clicar aqui na segunda opção, Cancelar. Aqui eu vou confirmar, tá? A exclusão desse agendamento, clicando no botão Continuar. Vai colocar a sua assinatura eletrônica. E pronto, galera. Pix Agendado cancelado. Se ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!